Música Olá, gente Fala, amor Hoje, mais um vídeo, mais um vlog Que eu acho que é o tipo de vídeo que vocês mais gostam Pelo menos é o que mais tem acesso É a gente passeando aqui pela Alemanha Se você não me conhece, só foi Ni Que ele ali é o Rafa E esse é o mocinho aqui do metrô falando Entenderam? Hoje vamos passear pela cidade de Hamburgo Que é onde a gente mora aqui na Alemanha Provavelmente vamos na Primark Que é a loja aí baratinha De coisinhas baratinhas Então fica aí, já deixa seu like Se inscreve no canal Comenta que tipo de conteúdo que você gosta E corre também lá no Instagram Que a gente tá todos os dias Mostrando o nosso dia a dia aqui na Alemanha Primeira parada Stefani Estreando sua mini mochilinha Ai gente, não é muito fofo Olha isso Aqui na Alemanha não dá pra sair sem mochila Porque nenhum estabelecimento dá sacola De graça, difícil E aí geralmente você tem que O que eu guardo dentro dessa mochila? Sacola E o resto que a gente precisa E tá chovendo Por isso que eu tô toda encapuzada aqui Aquela chuvinha chata, sabe? Mas bora lá Essa é a famosa Rathaus Rathaus Casa do Conselho Casa do Conselho Aqui de um Lindo, né? O pessoal pode xingar a Alemanha do que for Mas feia ninguém pode chamar, né amor? Sim E a gente vai ali Na Uniclo Que eu já mostrei um vídeo aí passado Porque tá em umas promoções Eu comprei uma camisa pro Rafa Do tamanho errado Que quem me falou o tamanho errado? Eu? O que é confuso Tem camisa ali na Uniclo Minha que eu comprei S E tem camisa que eu comprei M Aí eu comprei uma de flanela Que é S Tipo normal, assim Social M Eu achei que era o contrário Porque você falou Não, social é S E a de flanela Que era M Que é mais larga Mas é o contrário Resultado Estamos vindo aqui Trocar Mas ela comprou S E era M Porque você mandou Comprar Detalhe Ele tava usando a camisa no dia Ele só não quis Eu não conseguia ver o trabalho Eu tava no trabalho Tinha que tirar a camisa Ela já tá lá Vai no banheiro Enfim, gente É ali a Uniclo Ó Cinza tem M Esse é o preço normal R$29 Isso Só que não Então, baby Mas essa aqui A branca que eu tinha comprado Tinha Acabou Tem assim M, ó Ó E eu mostrei nos stories Que as térmicas da Uniclo Tão na promoção Então Vou mostrar aqui também Calças térmicas Pra pôr embaixo de jeans Até dia 30 Por R$12,99 E as blusas térmicas também Tem de R$12,99 Eu tô na parte masculina Mas feminina também Tá na promoção Tem de R$9,00 Que é um pouquinho mais Fresca, né Menos quente E eu acho que a gente Deu azar nas camisas Bom, e saímos agora da Uniclo Infelizmente, né A Stephanie comprou duas Como a gente explicou Duas camisas lá pra mim E não tinha tamanho M Acho que tinha uma cor Só lá preta Só que eu já tenho Muitas pretas Então Decidimos Assim, olhar a loja Ver camiseta e tal Mas não curti nada Então aqui, né Você tem a opção de Como em vários outros países De pegar o dinheiro de volta Então como a gente pagou Com cartão Eles reembolsam No cartão que você pagou Mas se você tá com cartão Então é importante Além da notinha Ter o cartão com você Próxima parada Primark Que como vocês viram Ou não Não sei se vocês repararam A Uniclo tava bem vazia Porque tá cedo Tá antes da hora do almoço Acho que essa hora Geralmente o alemão Não gosta de sair muito de casa Mas a Primark Gente, não tem exceção É sempre cheia Sempre muito quente As lojas aqui no verão Porque a gente sai, né No verão No inverno A gente sai cheio de blusa E aí chega nas lojas E se derrete de calor Mas vamos lá Espero que dê pra filmar Pra vocês Porque quando tá muito Muito cheio É complicado Vamos ver se a gente Acha umas promoções legais E por que a gente Tá fazendo compra, né Não explicamos Mas em breve Vamos pro Brasil Ainda no verão Lá do Brasil A gente vai tá lá Meu irmão vai casar Então a gente vai Pra esse momento Celebre Ou célebre Como é que fala? Celebre Quer dizer, às vezes não E... Então a gente compra presente, né A gente compra roupa Pra levar, pra usar Tem muita coisa de verão Aqui na Alemanha Na promoção Que é legal Porque aqui é inverno No Brasil é verão Então a gente consegue aproveitar Nessa época do ano Enfim Passear um pouco, né A gente trabalha tanto Que no sábado A gente dá Uma voltinha também Faz parte Estamos na Jungfestig Que é uma das maiores Estações aqui de Hamburgo Acho que só perde pra HBF, né Hauptbahnhof Que é a estação principal Mas aqui também faz conexões Com várias linhas E a gente está indo Sentindo o 2 Bierstadt Que é o nome do shopping Que tem a Primark Aqui em Hamburgo Ele é um pouquinho afastado Do centro Mas é a única Primark de Hamburgo Então... Bierstadt Center Vamos lá, chegou Chegou E aí 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 Vamos lá, a primeira promoção que eu achei Roupa de academia, de 13 Calça de 13 por 7 Blusa de 10 por 7 O que mais? Top por 5 euros Mais calça por 7 Aí tem alguns casacos na promoção De 30 por 20 Olha esse de pelinho, amor 10 euros Muito perua Olha esse de tiger Parece um cachorro Música Aqui é um andar só de acessório E masculino também É tipo um... Não tem aquele meu de... Só de orelha Só tem assim na promo Também Mas não tem né Por ano aqui Olha o que eu comprei Tá 3 euros agora Que raiva Que chama Aqui é o masculino A gente comprou esse aqui Antes de ir pra Noruega pro Rafa Era 5 euros Tá 1 Nossa Sacanagem É balaclava que fala Acho que também tá 1 É balaclava que fala O negócio por no pescoço Ou baclava Baclava é o doce turco Que tem touca do Lakers 2 euros Você não vai pegar? 2 euros Tá Um vestidinho pra você Sim No último andar Tem coisa de criança Que a gente comprou Daqui a pouco eu mostro pra vocês E tem também acessórios Capinha de AirPod 3 euros Capinha de iPhone De outros celulares Coisa de cachorro Rafa tá olhando coisa Pra cachorrinha dele Que fofo é esse it Quanto que é? 4 Ah não é caro amor E a rapojinha O que mais? Ah roupinha de cachorro Esse aqui pra ele Pra ela ficar Todo mundo ver Que ela tá na rua Caderno Olha a canetinha 4 euros Essas canetinhas Mais bonitas Do que a que eu comprei Alguns momentos depois De volta Pra casa Tá uma bagunça Ali atrás Deve estar né Mas tudo bem Não filmamos muito A Primark Porque que nem eu falei Gente É abarrotado De sábado Essa Primark Aqui de Hamburgo Eu não acho ela grande Tá Você deve Se você vier Você vai falar Nossa como assim Não é grande Mas comparado Comparado as outras Não achamos batata palha Que geralmente tem aqui Então a gente comprou Essa daqui Pra amassar Pra triturar E fazer o crocante Do estrogonofe Banana Isso aqui Vamos usar também Pode mostrar Um presente Um presentinho Para o Brasil Esses também são presentes Para o Brasil Esse After Eight Aqui Chocolate com menta É chocolate com menta E o pessoal do Instagram Me zoa Fala que eu sou tia veia Que eu gosto de chocolate sabor menta Mas tem gente que também gosta Desse paladar Comente aí Se você é tia veia Aí compramos no Filadélfia Esse 7-Up Free Aqui sem açúcar É um xarope Pra gente pôr na água com gás Que a gente faz ali No Sol The Stream Uma vez em quando a gente toma Isso Ou eu né Esse que ele nem toma Um monte de tomate Dois energéticos aqui Pra aguentar o final de semana Uma bolachinha aqui Também é Não é pra gente É a gente vai ser babá hoje De uma criança Daí a gente tá agradando a criança Banana E o frango aqui Que a gente costuma comer à noite É Minutenshinitsa Que ele já vem cortadinho Assim bem fininho Filézinho fininho Então é facinho de grelhar Máscaras Porque em Hamburgo Nessa data aqui Janeiro de 2022 Nós podíamos Até um tempo atrás Usar máscara OP Ainda pode Mas porém Em transporte público É necessário O FFP2 E aí tava na promoção Por 45 centavos É barato Geralmente é 1 euro Essa daí Tudo isso daqui Deu R$29,77 Bom E eu vou mostrar As comprinhas da Primark Pra vocês Fui bem controlada Gente Eu não comprei nada Pra mim Pra não dizer que Eu não comprei nada Pra mim Eu comprei Essas piranhas de cabelo Pra separar o cabelo R$1,50 E o resto Foi presente Na verdade o Rafa Comprou essas básicas Que ele adora Tá até esticado aqui Ele pegou Três cores diferentes Ele usa muito isso aqui Gente Pra ficar em casa Pra ir na academia Ele pegou uma preta Uma marrom E uma vermelha Porque ele já tem roxa Ele já tem verde Ele já tem branca Já tem preta Você comprou mais uma preta É porque a preta Eu gosto de ir na academia Você tá parecendo Escovando dentro Eu não sei Bom O que mais Aí eu tenho uma prima Que tá grávida E a gente vai pro Brasil agora Então eu comprei esse kit Gente De neném Coisa mais fofa Acho que é de Zero a três meses Né E daí ele vem Um macacão Uma calça Fofinha Um bode De elefantinho Um babador E uma toquinha De 14 por 7 euros Nossa Fala sério Muita promoção E ainda comprei um kit Pra minha mãe Dá pra eles também Mais um presente De dois pijaminhas Pack com dois pijamas De 8 por 4 euros Aí o Rafa comprou Uma capinha de AirPod Do Star Wars Que fofo De AirPod Né É 3,50 Eu já tinha comprado Para as minhas priminhas Canetinha E aí eu comprei Dois caderninhos Eu achei bem fofo Porque ele vem com essas divisórias Às vezes podia ser Diário Delas Elas tem 8 e 10 anos Achei legal E meu priminho Que é esse aqui Que eu comprei O Hot Wheels Eu também comprei Esse estojo Do Homem-Aranha Vou tentar abrir aqui Com uma mão só Ó Tá abrindo Vem canetinha dentro E aí você fecha É um estojo Do Homem-Aranha Por 5 euros Ah gente Só um detalhe Tá Não é que é da Primark Que é esse peço Que é coisa de má qualidade Esse tecido é maravilhoso Ele é inclusive 100% algodão A do Rafa Inclusive É algodão sustentável Ó De reciclagem Muito legal Vai embora? Quando você vai? Vamos embora É isso Espero que vocês tenham gostado De acompanhar o dia com a gente Aqui em Hamburgo Dando uma voltinha No nosso sábado Que nem ó Ainda tá cedo A gente fez bastante Saiu cedo né amor É mas 4 e meia ainda Acho que agora vai ser Mesmo ficar de boa aqui Porque semana foi pesada De trabalho Então Tá uma relaxada agora né A gente saiu cedo e tal E tem que editar pro vídeo Sai amanhã né Exato Então sem margem de vídeo Ainda tem alguns aí Tem umas viagens Vê se vocês querem que a gente poste Tem a Tuérpia Que a gente não postou ainda Nossa é verdade Tem a Tuérpia Lili na França Vamos postar esse domingo Semana que vem A gente já posta de viagem Verdade Isso aí Então tem que se inscrever no canal Pra acompanhar tudo isso E muito mais Na site do Fogo Até a próxima Tchau Tchau Tchau